Aí a gente vai estar ensinando pra vocês aí que tem um notebook dele que tá parado, a vez que é pra estudo ou pra trabalho, pra algum meio, né? E tá lá parado, a vez uma tela dessa é muito cara, a vez uma placa é muito cara e tendo como você utilizar aqui, ele dando vídeo através do HDMI, já é a solução. Esse aqui a gente liga, né? Ligou aqui, né? A gente vai ligar ele e ele não aparece a imagem, né? Não aparece vídeo, você liga ele aqui, né? Ele não aparece o vídeo. Aqui a gente vai conectar a fonte e mostrar pra vocês como é que ele tá. Pois é, pessoal, a gente aqui vai ligar ele, né? Como vocês podem ver, ligou aqui, ó. Ligou, vocês podem estar vendo aqui ligado, mas não aparece imagem nenhuma, né? É como eu já havia falado, a tela tá com problema, ela tá esverdeada, tá com a converte que a gente testamos aqui, né? No teste de tela que a gente ensina aqui no nosso canal aqui, como testar qualquer tela de notebook, eles têm esse vídeo aqui. Só que aqui a placa mãe, ela tá com defeito. Tentaram, algum técnico tentou conectar, fazer a conexão do cabo na tela e acabou danificando a placa, né? Não era o cabo original, tentaram forçar, tanto que o cabo ficou queimado, né? A trilhazinha do cabo. E acabou queimando a parte do vídeo que joga pra tela, né? Que faz o sistema, né? O vídeo pelo, pela tela. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse note em um PC, né? Em um PC. A gente vai estar explicando aqui pra vocês como fazer todo, todo, todo detalhe. É simples, né? É assim, pra pessoa que já tem um conhecimento, Ah, é simples fazer isso. É simples, sim. Mas aqui a gente vai estar ensinando a desmontar ele, né? A tirar essa parte aqui que não vai ser utilizada e utilizar só essa parte aqui de baixo, entendeu? Assiste esse vídeo até o final pra vocês ficar... Pra vocês fazer e sair com perfeição, transformar esse note aqui em um PC, né? Porque às vezes a tela é muito cara, uma tela dessa deve estar custando em torno, Um original em torno de 800, uma placa dessa também é cara, Tudo dessa marca, desse Lenovo aqui é caro, né? Essas peças tudo é caro. E às vezes, né? Você não tem um profissional na sua cidade aí que faça esse serviço, Ou no momento não tá podendo, né? Então essa aqui é uma grande opção. Basta você ter um monitor que tenha saída HDMI, né? No caso externo, pode usar o mouse aqui externo, Em vez de utilizar o Tosh Pad, né? Pra ter um desempenho melhor. E pode utilizar esse teclado, que é um teclado áfrica numérico muito bom. Entendeu? Muito bom. Esse aqui tá funcionando perfeitamente. Assista o vídeo até o final, que a gente vai estar ensinando pra vocês. Como fazer as conexões, o que utilizar e como vai funcionar. Beleza? É uma grande opção pra você aí que não quer gastar com o seu notebook que tá parado. Lembrando que não é só feito nesse Lenovo, não. Isso pode ser feito em qualquer computador. Pode ser no Lenovo, pode ser no HP, pode ser em qualquer computador. Que desde que o vídeo, pelo HDMI ou pelo VGA, esteja saindo no monitor. Se o vídeo não estiver saindo pelo monitor, não vai resolver nada. Aí o problema é na placa, tem que trocar a placa geral. Ou descartar. Beleza? Bem pessoal, agora a gente vai desmontar esse notebook, né? Vamos desmontar ele, tirar os parafusos, né? Na realidade aqui, a gente já tirou os parafusos, né? Pra facilitar mais, né? Aí a gente vai desmontar ele aqui agora. E vai estar ensinando detalhes pra vocês. Beleza? Prontinho pessoal. Aqui a gente vai utilizar um cartão, né? Um cartão de crédito, um cartão, qualquer tipo de cartão, né? Que esteja já vencido, danificado. E vamos fazer aqui a... A abertura aqui, né? Vamos fazer o desencaixar aqui, item por item. Vocês vão colocar aqui, ó. Começando daqui. Aqui, né? Prontinho. Tirar o gravador. Quer dizer, a tampa do gravador, né? Pra mostrar detalhes melhor pra vocês. Tirar a tampa aqui do gravador. Bem, aqui temos os detalhes pra ensinar pra vocês aqui. Importantíssimo aqui no notebook. Nesse notebook, né? Bem, em primeiro lugar, é preciso tirar a bateria. Essa bateria aqui. Porque quando você tá fazendo algum... Algum trabalho aqui, né? Você pode, por acidentemente, encostar uma chave de fenda, um parafuso. E aí, danifica a placa. Você perdeu a placa. A primeira coisa que a gente vai tirar aqui é a bateria. Vai tá tirando aqui a bateria. A gente vai fazer um processo nele. E essa bateria, ela fica ligada aqui direto, né? Aí, qualquer movimento... Até um movimento no teclado, né? Que você der aí, ele vai acabar ligando o notebook. Aí, é... É primordial que você... A primeira coisa que você faça... Fazer qualquer serviço aqui... É... 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 É trocar a bateria... É... Tirar a bateria, né? Trocar não. Tirar a bateria. Remover a bateria. Você vai disparar a fusar aqui, né? Removendo aqui a bateria. aqui a gente vai desencaixar aqui né puxar aqui e a gente removeu aqui a bateria vocês podem ver aqui pronto aqui agora tá apto a você fazer a trabalhar tranquilo sem provocar acidente na placa mãe bem pessoal aqui já tiramos o cabo né cabo flat que tava aqui o problema desse notebook como eu já expliquei no início do vídeo é o vídeo né ele não dá vídeo pelo cabo aqui a gente colocou o cabo novo colocou na tela tal mas um problema aqui né que ele veio da assistência técnica e foi danificado aqui o vídeo né aqui a gente vamos tirar aqui a vamos aqui tirar em primeiro lugar aqui a parte da carcaça da tela da tampa da tela com a tela né já tiramos aqui o cabo flat agora vamos tirar vamos desencaixar aqui essa parte aqui geralmente são seis parafusos né três de cada lado porque um é da tampa né não é da tampa no caso fica dois parafusos essa parte aqui essa parte aqui da tampa aqui a gente dá um toquezinho né para poder tirar aqui com cartão mesmo e aqui com a mão né vocês acabam forçando que ele sai a mesma coisa vocês vão fazer com esse lado aqui também lado lado direito e lado esquerdo também a mesma coisa aqui também vocês podem fazer também né tá utilizando um cartão aqui para colocar folgar e pronto aqui a gente vai desconectar essa parte aqui né desconectar essa parte pronto vai ficar essa parte aqui que é interessante para gente né essa parte aqui da tela a gente vai guardar né porque se as antenas quando 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 você se conectar wi-fi que ligar ele não vai se o seu 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 roteador estiver distante ele não vai conectar entendeu e se conectar ele vai ficar desconectando então é preciso que as antenas essas duas antenas aqui que você vai tirar daqui ó lembrando que as antenas fica aqui é vai tá é organizando aqui né a opção da bateria a bateria fica a critério de vocês lembrando que o notebook dessa maneira que tá aqui sem a bateria é é mais indicado né do que com a bateria porque com a bateria bateria não vai ter muita serventia você não vai usar a tela né e às vezes você pode esquecer esquecer a bateria ligada e acabar ligando notebook até danificando é a bateria é mais viável se você tiver utilizando a tela né então eu acho melhor descartar a bateria não utilizar a bateria só utilizar a fonte carregadora que você pode uma hora deixar esquecer e não tá mostrando na tela né aí de repente a gente clica no botão lá e liga pronto como já aconteceu aqui né então a bateria vai ficar de fora vocês é é bem recomendado você tirar a bateria aqui vocês guarda também pode vender para alguém que tá precisando ou pode utilizar né no futuramente você guarda né de repente surge uma placa ou surge uma tela você substitui e volta a usar o notebook normalmente beleza prontinho aqui vocês vão fazer o seguinte vão fazer a conexão aqui né da 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 antena na 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 plaquinha que o wi-fi a plaquinha que vai fazer a conexão aqui né conectar aqui um lado da antena lembrando que essa aqui essa parte aqui da 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 antena ela tem uma ela tem uma cola mas essa cola quando você tira e prende de novo ela não prende muito bem aí você usa uma fita você utiliza uma fita dupla face né ela vai aderir bastante melhor aí aqui a gente vai colocar um lado né e vai botar o outro lado também da antena também se vocês também quiser usar utilizar um cabo de rede pode ficar à vontade mas aqui tem wi-fi é bem melhor né wi-fi bem melhor do que o cabo de rede no caso para isso é que é até menos fio é fio a menos né fio a menos aqui aqui depois a gente vai mostrar para vocês a parte para ligar que a gente está utilizando fita dupla face eu acho que algumas pessoas conhecem a fita dupla face e vamos colocar aqui a fita dupla face aqui nessa parte aqui para aprender né colocar aqui e aí a gente vai procurar uma melhor posição aqui para colocar no caso e eu acho eu acho melhor colocar ela aqui né nessa parte aqui do onde fica aqui a o ficava gravador né ele vai trabalhar ele vai trabalhar aqui livre ó aqui livre aqui então escolhi aqui ó essa parte aqui ó essa outra parte aqui aqui eu vou colocar outro outro pedacinho de fita dupla face né fita dupla face que é um quebra galho ou de tudo fita dupla face aqui a gente vai colocar no outro lado vai procurar uma parte aqui para colocar essa parte aqui né essa outra parte aqui é menor lembrando que tem que ter as duas partes das duas partes da antena senão não vai captar bem wi-fi principalmente se você morar num prédio é o wi-fi estiver distante aí não vai conectar bem se não fizer isso aqui entendeu aí vocês vão colocar aqui essa parte aqui ó ó aqui no verso né e esse aqui a gente vai colocar aqui ó em cima aqui da caixa da memória aqui prontinho pessoal esses fios aqui vocês podem estar organizando ele né ou prendendo aqui até passando até uma uma fita é cortando até uma para uma parte da fita dupla face de uma parte colocando por cima para aqui por cima né ele né prende para prender aqui ó para não ficar esses fios aqui solto né aí pode utilizar só uma uma face mesmo aqui ó e pode organizar aí como vocês achar melhor essa fita dupla face para tudo aí no caso aqui a gente vai utilizar uma face só essa parte aqui do é preferível só só essa parte mesmo uma parte aqui agora a gente vai colocar aqui a tampinha né do segurar aqui do gravador aqui vamos parafusar vamos parafusar aqui né prontinho pessoal aqui a gente agora é parafusou tudo certinho no lugar e agora a gente vai estar ligando para você mostrando para vocês como ficou né é a gente vai estar ligando e mostrando para vocês como foi que ficou vai estar colocando no monitor é ensinando né a fazer as ligações e sim esse não esse notebook que ele não tem vga ele só tem hdmi bem pessoal a gente aqui agora a gente vai estar quando é que fazendo a conexão mostrando aqui né detalhes é a gente utilizou um cabo hdmi né de qualidade boa né lembrando que os cabos de hdmi é bom utilizar cabo de hdmi dourado né mas se o que você estiver aí é tiver uma qualidade melhor né ou uma qualidade uma excelente qualidade se coloca né aqui a gente vai conectar aqui fazer a conexão do hdmi e vai conectar a fonte né fazer a conexão da fonte se vocês é preferir utilizar um cabo de rede como eu falei vocês podem utilizar aqui né aqui o cartão de memória vai sobrar aqui uma uma entrada usb prontinho aqui a gente vai colocar na posição coloca na posição coloca na posição aqui né coloca na posição da do monitor né aí fica a critério de vocês a posição que vocês quiserem colocar é mais próximo do monitor mais longe do monitor tal aqui agora a gente vai estar ligando né ligando aqui tá bem né como vocês podem ver aqui tá carregando rapidinho prontinho aqui aqui vamos entrar prontinho pessoal aí uma uma um um notebook que tava aí parado praticamente né por problema na placa por problema na tela e você pode pode aproveitar né e fazer esse mesmo esquema aqui é não vai custar muito caro né só um pouquinho de paciência e prestar atenção direitinho ao vídeo né que vocês vão conseguir aqui ele já tá aqui né vou entrar aqui na internet vou entrar aqui na internet vou entrar aqui na internet com bem pessoal aqui a gente vai abrir uma página né abriu aqui uma página e aqui vocês podem ver né vocês podem tá vendo aí que fica perfeito mesmo a aqui tem aqui eu vou mostrar pra vocês aqui a wi-fi como ficou né wi-fi parte do wi-fi ele aqui tá conectando né as redes que tem disponível aí ó as redes que tiver disponível aqui ele vai conectar né antena seria melhor se ela tivesse aqui mas aí já já conecta muito bem wi-fi e aqui tá conectando né a internet tá excelente e você pode utilizar aí para seu trabalho pesquisa assistir vídeo de acordo com a capacidade da máquina de vocês bem pessoal espero ter ajudado é você que tá com seu notebook parado aí né problema na tela problema na placa lembrando que ele só vai dar vídeo se a é o problema for na saída de vídeo se seu 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 notebook não tiver dando vídeo por outro motivo aí ele não vai aparecer vídeo na tela lembrando isso aí é bom bem bem que fique bem claro ele só vai dar vídeo na tela se se o seu vídeo tiver bom é por isso que é bom testar em primeira mão antes de fazer qualquer processo esse trabalho todo testar o hdmi aqui primeira coisa que fazer antes de tirar a tela antes de transformar ele aqui é testar o hdmi se o hdmi estiver funcionando perfeitamente vocês dá um processo a a todos os passos que a gente ensinou nesse vídeo aqui bem pessoal esse foi o vídeo de hoje se você gostou você deixe seu like se inscreva no canal para estar nos ajudando a compartilhar conhecimento qualquer dúvida vocês podem estar deixando aqui e esse lembrando que esse processo eu especifiquei no início do vídeo pode ser feito em qualquer notebook seja ele hdmi seja ele vga vocês só vão trocar só o cabo né no monitor esse monitor no caso ele pega hdmi entendeu e qualquer notebook que esteja apto esteja saída para vga ou hdmi vocês podem estar utilizando entendeu qualquer dúvida vocês podem estar deixando aqui abaixo até o próximo vídeo tchau 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 tchau